Se liga, pode até parecer que esse homem está prestes a estragar esse Nike Air novinho com a caneta Bic, mas na verdade esse artista incrível está tentando provar um ponto muito importante. Porque o artista inglês, o Ben Dunning, é na verdade um artista de tatuagens realistas que também usa a caríssima caneta Bic para fazer seus desenhos sensacionais. Porém, ironias à parte, o que o Ben tenta fazer com o seu conteúdo é mostrar que não é um material caro de desenho que faz o artista, já que com uma caneta de dois reais ele faz obras incríveis que eu nem sabia que era possível fazer como esferográfica. Porque pode parecer que para fazer um desenho sinistro como esse, a gente deva colocar muita força no papel e pintar tudo bem escuro já de uma vez, mas a técnica utilizada pelo Ben, na verdade depende de muita paciência, porque a ideia é que ele trabalhe começando do traçado bem clarinho para destacar as luzes e aos poucos ele vai...